E aí E aí Isso é de veras interessante Isso é de veras interessante Vou tocar o ano do Flamengo Pode tocar, pode começar Uma, 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 uma As coisas estão loucas O Havani Eu não tô te acusando, calma A gente passou junto ali pelo corredor E mais pra trás Onde você tava tinha um corpo Você não viu ninguém? Eu não vi ninguém E eu tinha Aí eu trombei ela ali na ponte Provavelmente foi alguém que veio de baixo Tá, você não viu ninguém Porque eu tinha acabado de sair de perto dela Eu tava com a Amanda Na ponta da esquerda da nave Eu tava na comunicação Eu tava na comunicação Ela passou Ali pra ponte Entregado? Ela tava ali na ponte Quem tava na... Na... Na cafe... Ah tá Quem tava na cafeteria... Não na cafeteria Ali onde? Na cafeteria, foda-se É, tinha muita gente ali Não é que? Meu Deus Ele tá com a vacina A vacina A vacina Ponte grande Eu tava�� yak Que beleza Ai meu Deus Olha aí Seu animal Mano É que cringe velhão Não, não, não Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Não sei se é o Havana Calma, calma Não, não Não me tira, não me tira, calma. Eu pulei, calma. Calma, respira, Ravani. Ele tomou os dois. Não foi isso. Não foi isso. Cori, respira. Cori, respira. Ai que maravilhoso. Ai que maravilhoso. Ai que coisa boa. Ai socorro. Ai que bom demais. Ai que coisa doida. Ele tava ali perto do armazém. Sabe onde tem um negócio de célula? Ele tava ali no meio. Do armazém. Infeliz vi a ter ouvido ninguém perto. Peraí. Aqui. Drown. Ah tá. Tava embaixo da gente. E passou uma rapaziada ali. Eu vim por cima. Eu passei lá tava o corpo mano. Inclusive você veio de lá. Não, eu vim por cima. Por cima não. Por cima. Literalmente ali por cima. Te encontrei. E quis perguntar quem tava na. Na cantina naquela hora daqui ó. Eu vim por cima da gente. Eu vim por cima da esquerda. Eu não sei o nome. Eu só vi a Mandic. Alguém passando. Que era o outro. Tá. É tava eu e o Picat ali em cima. No chiqueiro. Eu posso não acertar um Anony nessa aqui. Ele tava comigo quase até toda. Eu posso não acertar um Anony nessa aqui. Porque ele tava comigo quase até toda. Tá. Abre. Flamengo. 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 Me me me, me. Me. Nossa mas eu. Eu dei uma desviada ali. Que foi fenomenal viu. Também tenho aqui pra fazer. Oi corinho. Oi Drow. Nossa essa aqui da antena é um inferno mano. Tem que girar muito. Tem que girar muito. Opa! Oi, Sordones! Ih, lascou! Peraí que eu vou arrumar! Ninguém viu! uma vez como assim que eu sou cego? caramba, o Snoopy era canadense ele era canadense nossa Ah não, eu odeio o seu Medium. Medium é muito, muito desgraceira, velho. Nossa, que classe insuportável. Esse aqui, ó. Tá todo mundo vivo, graças a Deus. Mata ele, mata ele, mate. Eu confio. Eu acho que tem um pouco de testemunha. Eu confio. Não, não tem não, não tem não. Eles não tão vendo, a gente tá invisível. Eu tenho um feitiço da invisibilidade. Ó, um morreu! Alguém morreu, alguém morreu. Alguém morreu, alguém morreu, alguém morreu. Como você sabe? Um passarinho me contou. Um passarinho me contou. Pode procurar o corpo aí. Olá. Olá. Liga suas últimas palavras. Liga suas últimas palavras. Só pra avisar. Algum invisível matou o Corey. E foi embora. O que classe é essa? O que é o Corey agora? Que classe é essa? Eu provavelmente entendi o que ele quis dizer, mas tudo bem. Literalmente o Corey tava vindo na minha direção, ele morreu. Ele morreu. E aí foi isso. Eu vi um pato indo embora, mas eu não lembro a cor dele. Peraí, onde você achou o corpo mesmo? Lá na navegação. Sei lá como falar. Na navegação. Não, eu simplesmente tava andando na minha direção, morreu. Na minha frente, tipo, pra mim criminal, obviamente. Então, quem que tava na elétrica agora há pouco? Qual que é a elétrica? Eu tava em Cate. Classe roubada. Tava em Cate e tinha mais alguém lá. Eu subi naquele lugar, eu não sei onde que é que tu desfaz essa montagem. Porque assim, a pessoa pode ter matado indo pra elétrica. Faz sentido. Não, ela tava invisível, ela tava invisível. Não tem como saber onde ela tava. Tá, então quem tava na elétrica, então quem tava na elétrica não é. Como assim, ó. O Corey simplesmente matou. Ou morreu, quer dizer. Tá, então quem tava na elétrica provavelmente é inocente nessa kill. Que no caso é a GNS, o Bekartes, eu e mais alguém que eu não lembro. Mamô, né? Então o Bekart, tipo assim, desculpa, eu tava falando, eu esqueci de votar. Mas, ó, fica tipo, essas pessoas que estavam na elétrica nessa kill não são impostores, provavelmente. Caramba, que classe apelosa. Deixa eu ver como é que ela funciona. Caramba, que classe roubada. Classe roubadinha essa aí, viu? Diga as suas últimas palavras. Caramba, roubado. Roubado. Calma, o meu jogo buga. O meu jogo buga. Tudo bem, tudo bem. Ali no corredor do lado da ala médica. Eu vi o vermelho passando e ele não reportou. Aí eu vi, voltei pra trás e reportei. Porque foi na hora que apagou a luz. Eu queria fazer uma pergunta pro... Não, mas eu tava nos motores. Eita, aí é complicado. Mas eu posso fazer uma pergunta, tipo assim, e tem a ver com o Kill. Porque a Enki tá morta. E quem tava a Enki era o GNS, eu acho, ou era alguém. E você viu alguma coisa? Ou é você? Tá ligado? Ela tava com você, tá ligado? Eu tava na cantina. Tava junto com o GNS. Essa é essa? Essa é essa. Ah, tá. Então, tinha alguém com ela. Isso que eu tô tentando falar. Meu Deus, você é uma passe roubada, viu? Eu vi o Souza com ela e depois ela subiu comigo. Eu vi o Souza com ela e depois ela subiu comigo. Eu vi o Souza com ela também. Eu tava lavando a louça. Eu tava lavando a louça. Eu tenho álibi. Mas eu vi você com ela. Não sei se era Souza com ela. Eu acho que não era o Souza com ela. Eu não lembro quem era, velho. O que viu subindo era eu. Eu tava subindo com ela. Mamaram, simplesmente. Mamaram. Não, não tem como saber. Ou pode ter sido o Kill de Invisível também. Nossa, que classe roubada. Que classe roubada essa aí. Que classe roubada. Olá, Mãe Dica. Olha. Junte-se ao seu amado no alí. Que classe roubada. Eu falei. Eu falei que o Souza com ela estava com isso. Eu falei. Classe roubada essa aí, viu? Roubadíssima. Classe roubada. Eu falei. Que classe roubada, viu? Que classe roubada, viu? Que classe roubada, viu? Que classe roubada. Que classe roubada. Brou aqui um pato para pouca gente. Foi dois patos só. Classe roubadíssima essa aí, viu? Roubadíssima. Muito bem, senhoras e senhores, eu cometi um assassino, porque eu sou nada mais nada menos que o vigilante do bairro daquele tiozinho que vai andando de moto na rua de madrugada e a pita, e aí eu tive uma ideia, silêncio, silêncio, aí eu tive uma ideia e falei assim, eu vou para um canto, tem um duto, onde eu não tenha como escapar e que apenas o impostor tem interesse em ir, fui lá, o Havane veio perto de mim e eu não quis nem saber se ele era impostor ou não, eu só matei ele, posso estar errado? Posso, só que tem um detalhe muito interessante, que depois o Anony veio com o meu corpo! Anony é putre! E você é o assassino! Vocês aí impostores, impostores! Impostores, eu salvei vocês também impostores! Eu salvei vocês também impostores! Que for mentira! Mentira, eu sou os Anony! Pior que é! Não tem como! E não é nem canibal porque fui eu que matei, tá? Então ele é só o abutre mesmo! Mataram! Talvez! Isso e foi! Bão demais! Bão demais! Alô! 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 Eu vou começar aqui. eu tive minha vingança estou feita a vontade eu vou votar em mim mas eu completei a minha vingança eu vou morrer feliz a vida não mata a alma e vão para as estrelas agora limpa olha ainda não acabou tem ainda um SUS entre nós olha aí a vingança nunca é merda e a gente não sou aí outro tá eu fiz o banheiro muito bom muito bom o golpe acusadíssimo golpe acusadíssimo que eu avani eu tenho que te contar uma coisa seu nome está rosinha para mim quem fica é que você é meu amante você tem que sair comigo eu não sou fácil assim não eu não sou fácil assim agora é fácil vem cá vem cá eu vou botar um aqui agora tô vendo tô vendo essa besteirada toda aí cada time tira daqui ó tira white relatório que é tô botando um ovo no micro-ondas obrigado oi 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 tão ouvindo sim 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 estamos alguém ao fãs vindo alguém ao fãs vó lá quem tá falando fãnny peraí anki deixa só anki falar anki fala anki fala não foi tu que recorceu eu tava tava nos motores e eu saí da sala da incubação tava time e o core do meu lado o anki também subir e é o anki também e aí tava lá nos motores mas não tinha ninguém por perto suspeito vou voltar no anki não mas ele tá infectado ele tá infectado ele tá com a festa nessa kill é o e eu sou esqueci desculpa eu não dá pra ser falcão o que cara eu sou amante tá ligado eu tô eu tô eu tô rapaziada eu tenho namoro abusivo ele não sai de perto de mim eu não quero eu não quero tá ligado pra mim pra mim também fica eu tô eu achei lá na danse que tava tava todo mundo muito junto tinha um cinco nego junto com a gente você tá maluco a gente achou um cara o cara do meu relacionamento Abusevo não tava Pode ser ele também, matem ele O boy lixo O boy lixo aí Quem que é o seu namorado? Tava eu Ah, então vou botar em você só porque você roubou meu namorado Que isso? Calma lá, calma lá Seguinte, tava Eu, o Anony E o Ravani, o Anony falando que ia matar a gente E aí o Anony foi pro lado O Ravani foi pra baixo, tentei seguir o Ravani E ele morreu Tomou de graça Tomou de graça Amor, não Tomou de graça Quem me conhece sabe Corey, não faça isso Que você tá pensando Tô quieto aqui, pô BK te dá vida Ravani Ah não, sai porra Socorro Socorro Alô, oi, oi Tava Tava quentinho o corpo ainda Tava lá na cozinha Terminei de lavar os pratos Virei pra trás e tava lá Não tinha Eu não vi ninguém comigo E não tinha corpo lá quando eu cheguei Então a pessoa matou e saiu E depois acabou a energia Então não deu pra ver Cala a boca Deixa eu falar Ó, peraí Calma Eu Calma aí Eu não sei Eu acho que é o GNS Não é ele não Cara, o GNS tá querendo me matar faz um tempinho Não é ele não Ele tava comigo Ele tava comigo Ô Corey Ô GNS ou Ravani, mano? Não, Ravani eu acho Amor, o Ravani tinha tantas oportunidades de me matar E eu tava com uma pergunta Ô Corey É que você tá meio quieto assim Eu não tenho muita informação de você Você pode me dizer onde você tava agora Eu tava no armazém Então, hein, Corey Eu tava no armazém Tava no armazém Fazendo o que? E você, Draft? Tava organizando caixa Eu tava com o Ravani O Drafta me seguindo E tá Eu também tô namorando mesmo Me traiu mesmo, Ravani Não, eu tô desconfortável Tô desconfortável Tava lavando o braço Porque eu não quis votar, hein, Drafta Ah, beleza Parabéns aí, rapaziada Tiraram ele Não, e nem era eu Parabéns aos envolvidos Eles puxaram o Corey no Apuka Tikaíts É, no Apuka Tikaíts Simplesmente É Eu era mímico, mano Pior que os caras não mataram nenhum perto de mim Quem mais tá vivo? O Anki, a Tini Nossa, o Anki e a Tini tão vivo Tô com medo, véi, tô com medo Não sou eu, não sou eu Calma, calma, calma Não sou eu, calma Eu tô com medo Fica quiet Fica quiet Pouca gente Só tá os dois vivos Já era A gente tem que arrumar a luz A gente tem que arrumar a luz Não, vocês tem que botar o botão Anki, aperta o botão Pelo amor de Deus Anki, aperta o botão Tem que arrumar Anki, aperta o botão Ah, é muito fácil Muito fácil As vezes o ciúmes O ciúmes leva a loucura Ele era ciumento Ele era ciumento E as coisas não saíram como a gente viveu Meu Deus, eu me matei por alguém que eu não amava, velho Ele morreu E as coisas não saíram como a gente viveu